E outra chat Vocês vêem nós perdendo pra caralho Em live, perdendo pra caralho Entendeu? Perdendo pra caralho A gente perde pra porra e fala A gente perde, a gente perde, a gente perde Entre no nosso link, se quiser entrar lá Mas a gente mostra Que perde, mano Você quer ver como é que funciona o cassino? Só olhar as lives É foda, o cara acha que a gente tá mostrando Que Neira faz pra ganhar Tá maroco, filho Ué, mas eu forro, cuzão De uma live de 10 horas Eu pego minha forra e posto lá Porra A gente não ganha fácil não, pô Tá maroco, filho, a gente tá mostrando em live É highlight de 10 horas, mano E posta, o momento É a mesma coisa que você tá jogando por 10 horas Seu PUBG e você vai mostrar aonde O bagulho que você matou Mais gente A queda que você teve mais Q E ainda foi um Exatamente Nunca vai mostrar uma perca Certeza Ninguém nunca na vida vai Porra A Coca-Cola faz a publi de Coca-Cola Toda Coca-Cola tá caindo água pelo lado Porra Nunca vai vir uma Coca-Cola quente na publi E a Coca o dia inteiro tá lá Na caixinha quente Por que que eles só bebem a que é triple gelada Cai no água de qualquer lado? Por que é assim que eles querem vender o bagulho É o marketing da empresa Se postar as perdas A Blaze enche seu saco Não Não enche 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 Obrigado.